Oi, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada! Qualquer hora, sejam todos bem-vindos! Hoje, vamos continuar aquela aula das rosas com o livro aberto. Eu já fiz uma rosa amarela, já fiz uma cor de rosa no vídeo, folhas. E depois eu fiz o livro no outro vídeo. E agora, vamos pintar as outras rosas, pelo menos mais um pouco, né? Se a gente vai ou você vai fazer tudo, não sei se vou fazer tudo, gente. Acho que não precisa, né? Pra não ficar muito repetitivo. Mas a gente vai fazer mais coisas. Antes de começar aqui a pintura, quero lembrar vocês que eu estou vendendo os jogos desenhados. das passadeiras desenhadas, maravilhosas, apoulas, girassóis, rosas. Inclusive, esse livro aqui com as rosas vai ter. Pra quem não viu, ó, a aula é essa, tá? Olha o livro, que benção! E esse livro, vocês vão colocar aqui o que vocês quiserem. Desenhar, escrever uma mensagem, pegar um stencil e fazer algo aqui do jeito que vocês querem. Pode ser uma dedicatória pra mãe, né? Já passou o dia das mães. Mas mãe, todos os dias são dias de nós! Aí, olha, tem esse arranjão aqui, ó, nessa outra ponta. Com rosas pra gente pintar agora. E eu vou filmar tudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa desenhada aqui pra mostrar, tá? Porque hoje despachei um monte. Às vezes demora um pouquinho, gente, tá? A paciência, porque é eu que tenho que desenhar com mãozinha aqui, livre e tudo mais. E eu tô fazendo uns desenhos mais fáceis pras mulheres iniciantes. Inclusive, eu falei aí num vídeo... Deixa eu cobrir aqui as banhas. Num vídeo, gente, que tem muitas alunas aí, minhas crianças de 80, de 70, 80, 90, 100 anos, pintando essas rosas grandes, os girassóis, as papoulas, as tulipas. Ainda vou fazer um de tulipa, tá? Uma aula aqui eu já fiz das papoulas. Fiz de rosas e fiz de girassóis. Olhem esses girassóis, ó. Pega a passadeira inteira. Não tô colocando folha, porque só a flor em si já é uma decoração muito iluminada, né? O girassol é lindo. Olha, gente. Pra vocês verem, ele é bem grande. Três já encheu a passadeira. E essa passadeira é um metro e... Acho que quarenta, um metro e meio. Não lembro. Olha isso. Passinho de pintar. Parece que tá faltando um... 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 Não, é porque um aqui... Vê? Lado. É, tá faltando uma pétala aqui. Então, gente, olha que coisa linda. Esse aqui vai para o Maranhão. Ó, o cliente nem tá ligada, nem preocupada com... É, eu não terminei esse ainda. Tá falta terminar aqui o miolo, né? Olha, esse aqui tá terminado. Eu não tô fazendo aqueles girassóis cheios de pétalas dobradas e tal. Alguns eu boto quando a cliente, a aluna já entende um pouco, né? De pintura, bastante de pintura, já tem um certo domínio. Aí eu já acrescento, assim, umas pétalazinhas com aquelas dobrinhas, assim, caindo, sabe? Aquelas assim. Aí teve uma que pediu... Ai, como é que ela chama? Essa flor. Bem me quer. Ó, amor perfeito. Olha que lindo, gente. Dois amor perfeito bem grandão aqui, ó. E aqui nessa ponta, um amor perfeito viradinho. Tem umas folhas por trás. Desenhei aqui umas florzinhas pra ela colocar uns miozotes. Tá bem definidinho o desenho, ó. Pra vocês verem, ó. Esse aqui, por exemplo. Ele tem já os risquinhos, onde vai fazer o pistilinho, ó. As outras duas pétalas que tem risquinho. Então, tá bem legal as aulas. Você recebe desenhadinho. Só vai pintar. O que você vai gastar? Com carbono. É... O que você vai gastar? Com... Com outro material pra poder passar o desenho, né? Com PDF. É isso aqui, gente. Eu cobro 30 reais pra desenhar o jogo, tá? Se você quiser também comprar as passadeiras, mandar pra cá, pra casa, com o meu endereço. Vai, eu quero que você desenhe. Eu cobro 30 reais pra desenhar cada joguinho. Boto no correio e mando pra você também. Tá bom? Então, não tem coisa melhor do que você receber isso desenhadinho e mandar ver. Pintar de verdade, gente. Porque estimula até mais a gente, sabe? Olha aqui o sozinho, ó, do tapetinho. Fazendo bem bonito. Sabe aqui esses amor perfeito, cor de rosa, roxo, mesmo azul. Nossa, é lindo. É uma flor linda. Então, desenhei esses hoje à tarde. Esses dois jogos que vai... Eu esqueci pra onde. Mas que vai, vai. Amanhã. Ó. E agora vamos de rosas. Vamos pintar rosinhas. Essas são menores, mas é um tamanho grande também. Acho que é quase do tamanho da minha mão, né? E esse também vai ter joguinho desenhado. Quem quiser já pode encomendar o joguinho com o livro e as rosinhas que eu desenho. Vai o joguinho, tá bom? Então, vamos para a câmera. Pintar. Eu vou virar o contrário, né? Assim. Ó. Tem uma rosa viradinha aqui. Acho que a primeira lá eu fiz amarela. Olha que bonito, gente. Gente. Então, essa daqui vai ser cor de rosa, tá? Essa viradinha aqui vai ser cor de rosa. Bora lá. Vou puxar mais pra cá, pra ficar bem visível aí pra vocês. Então, essas duas aqui vão ser cor de rosa. Aí pra cá vai ser amarelas. Vão ser amarelas, tá bom? Meu pincel tá bem feinho, tá durinho de base de clareador. Vamos lá, eu boto com esse daqui. Ó, vou passar a base. O que que é base, Val? Base é um material igual o clareador. Ou seja, melhor que o clareador. E quem faz isso aqui é a Fran Almeida, lá em São Luís Maranhão. Nossa, até combinamos dela mandar pra cá, até eu despachar também daqui pra algumas clientes, tá? Mas vocês que não tiver acesso, não puder comprar, compre o clareador da Acryletes. Dissolve com um pouquinho de água e tá prontinho essa base. É só isso, não precisa de mais nada. O clareador já funciona, tá bom? Não é um bicho de sete cabeças. Agora, ele é maravilhoso. Se vocês quiserem fazer um esforcinho pra ter, nossa, vai ser muito bom pra vocês. As rosas, foi rosa escuro. Púrpura, né, que eu botei. Eu acho que eu botei também um pouquinho aqui de vidro e lingela. O pessoal fala assim pra mim, gente. Com preguiça de vir nos vídeos ver as cores. Fica, Val, qual foi a cor que você usou em rosa? Corre lá no vídeo, que tá tudo lá. Eu botei mesmo pra vir assistir os vídeos. Então, como eu falei lá no outro vídeo, o rosa escuro, o amarelo, ouro, é tudo tinta transparente. Então, quando você coloca a tinta aqui, não vai cobrir o desenho. É só reforçar um pouquinho, mas também com cuidado pra não fazer muito forte, né? Porque tem vez que tá muito forte, você não vai conseguir cobrir depois. As rosas viradinhas, elas têm dobrinhas. Essa aqui é a pétala principal, é um desenho básico já de todas as rosas viradinhas, né? São mais ou menos assim. Então, tem essa grande com essas duas pontinhas viradas pra cima. E essas duas aqui, também na lateral, elas são praticamente iguais. E as duas têm essas dobrinhas. Então, é uma rosa bem pra iniciante. E a rosa cor-de-rosa, a gente usa bem mesmo o rosa escuro. A rosa cor-de-rosa, rosa escuro. É... Vou molhar aqui o pincel pra ficar mais molinho. Muito duro. Rosa escuro, púrpura e vinho. Então, você pode pegar o rosa escuro. Deixa eu enralecer ele um pouquinho, que eu tô achando ele bem grosso. Gasta bastante tinta, viu, gente? Por isso aqui é bom ter um material pra ajudar. Aqui eu molhei, então vai ficar muito mais fácil de absorver. Molhei com o clareador, né? Com a base. Então, fica muito mais fácil de eu trabalhar a pintura dessa tinta absorver aqui. Ó, venho com o pincel grandão mesmo. Esse aqui é o número 24. Vocês sabem que eu vendo, né, esses pincéis da tigre. Eu vendo eles já podadinho. Então, eu tô usando aqui, ó, só pra preencher a rosa virada. Ela passa por trás da pétala aqui da outra e não está virada. Ó, as pontinhas, ela tem essas laterazinhas assim, ó. Deixa eu parar, prendendo os cabelinhos. Meus pincéis estavam durinhos, gente. Digo que de tinta, eu não lavei, sei lá, o que que eu fiz. Às vezes a gente esquece. Chega alguém, a gente pode lá pra prender. Ou sei, a gente vai fazendo as coisas aqui. E aí, a gente esquece de vir aqui. Às vezes eu acho os pincéis de molho. Olha, tá tudo duro mesmo. Mas, como eu encendo eles aqui na água, já. Aí, venho com o púrpura, ó. Já enchi com o rosa escuro, né. Agora, eu venho com púrpura. Ó. Atrás de cada dobrinha. Ó, eu venho colocando um tom mais escuro, que é o púrpura. Ó, já dei uma definida ali, ó. Essa aqui é bem fácil de fazer, que ela só tem umas pinceladas assim pra lá e pra cá, ó. E aí, a gente vem definindo elas com o púrpura mesmo. Assim, ó, dessa forma. Aqui também, ó. É onde vão sair as sépalas. É mais escuro, né. Aqui, ó. Aqui. Envolve, puxa pra baixo. Gente, não tem mistério. É só assistir os vídeos e fazer isso aí. Observem direitinho. Pausa o vídeo. Que vai ser preciso pausar, sim. Às vezes fica de saco cheio por causa das propagandas. Mas essas propagandas é que dão um pouquinho pra gente. É que tá pagando esta aula pra vocês. Vocês sabiam? É a propagandazinha. Quem não quiser fazer com propaganda, assina. Aquele valor que tem, acho que é R$19,00 por mês. Que não vai ver mais propaganda nenhuma, porque você já vai tá pagando. Tudo isso já tá incluso, tá bom? Eu pago? Eu assisto tudo no YouTube. O filme que eu quero assistir, música que eu quero ouvir. Não tem propaganda nenhuma. Vale a pena. Eu acho muito bom. Porque às vezes eu quero dormir ouvindo uma música. Aí eu boto lá no YouTube Music. E vou ouvir minhas músicas com foninho de ouvido. Você assiste o que quiser sem propaganda. Olha que eu comprei, gente. Eu já tive isso aqui. Mas assim, por deixar abandonado sem lavar. Quando fui ver já tava muito duro. Aí eu joguei fora. Vou tirar essa bolota de dito. Muito grossa aqui dentro. Vamos usar aqui o bichinho, né? Ó. A paleta. Eu vou botar aqui, ó. Um pouco de rosa escuro. Um pouquinho de branco. Pra fazer aquele rosinha bem clarinho, né? Ó. Mistura aqui dentro do bichinho mesmo, ó. Que bonitinho que é isso, gente. Esse aqui é bem fundinho. O outro era mais rasinho aqui. Os copinhos. Olha isso. Fiz um tom de rosa clarinho, né? Agora eu venho, ó. Definindo aqui, ó. Com esse rosa mais clarinho. Com esse rosa mais clarinho. E aí 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 Ó Definindo tudo E aí 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 Aqui vai ser aquele Negocinho do botão, né? E a gente faz no botão. Aqui eu tenho outra rosa Que vai ser cor de rosa também Deixa eu marcar aqui direitinho pra vocês verem Tá tão iluminada aqui que eu nem vejo Eu tô vendo melhor no vídeo, gente Ó Aqui é uma folha, ó E aqui é aquela parte da rosa, deixa eu ver Tem que botar a mão na frente da luz pra eu poder ver Agora deu pra definir melhor, né? Então é assim Vou botar aqui o clareador, base O clareador ou a base Vou umedecer aqui as tramas Ó Bem E logo em seguida eu já venho com o cor de rosa Olha só Tô deixando aqui mais clarinho O meio, né? Aqui o buraquinho dela Então aqui dentro Eu coloco púrpura aqui dentro Cadê você, tinta? Acho que tá bem grossa, não quer nem vir pra tampa Mas ela vem Aí aqui, ó O púrpura Vai levando pra lá, ó E aqui também E aqui também púrpura Ó Ela tá por trás da folha Mas funciona dessa forma Puxa um pouquinho pra cima, ó Pra baixo Vou fazer essa de separação aqui, ó De uma pra outra Vamos mostrar com o púrpura, tá? Elas estão emendadas A gente não tá vendo a definição da outra Então a gente vem com o púrpura Fazendo essa definição Certo? Aqui, ó Vou botar um pouco desse rosa mais claro Assim, dessa forma E também aqui Pra não ficar muito pesada Pra ela ficar mais leve Pra ter mais volume também Cadê um volumezinho? E aí, quando você vem com o vinho aqui dentro E um pouquinho aqui Isso você tá dando profundidade, tá? Agora vamos definir as pétalas Aqui Pode até botar assim, ó Um pouquinho do púrpura Nessa pontinha assim, ó Trazendo um pouco pra baixo Que ajuda mais ainda a definir Essas pétalas aqui de baixo Se quiser Às vezes eu nem faço isso Mas hoje quis fazer isso pra vocês, tá? Então vamos agora Definir Então aqui Como eu clarei aí com esse rosa O que que eu faço? Eu vou usar um rosa mais claro ainda Então eu boto aqui, ó Um pouquinho mais de branco Na outra No outro fundinho Pego um pouco desse rosa aqui E faço um rosa muito mais clarinho Bem mais clarinho Já bem tom bebê Vamos limpar o pincel Puxa logo a tela pra baixo Dá só uma puxadinha aqui Depois se precisar Você volta aqui Porque às vezes na pressa Você deforma a rosa De um lado Do outro Aí você vem bem aqui no meio, ó Faz isso, ó Vem no outro lado Faz isso Tá? Puxa pra um lado Puxa pro outro E o que sobrou aqui no pincel E o que sobrou aqui no pincel Você vem dar uma balançadinha Aqui neste pincel Tá bom? Ó Vem aqui Com esse rosa bem clarinho Puxa bem, ó Mais ou menos até Um dor dedinho Dessa outra ponta Vem pro outro lado, ó Vai fazendo Vai acompanhando Agora vem aqui, ó Certinho Faz isso, ó Já vira, né? E vem aqui E faça isso Olha que gracinha Aí vem aqui na outra, ó Já vem com rosa mais forte Já pode Bem básica Ó Vem aqui bem no escuro E traz pra cá Ajeita, né? Aqui, ó Essa daqui Ela tá Escondida aqui atrás Então Só dá uma puxadinha assim, ó Tanto do lado Como do outro Envolvendo Ó Eu vou Aproveitar esse rosa Mais clarinho Vou melhorar aqui Já Eu vou descer, né? E dar aquelas Iluminadas Já Servindo de acabamento Ó O melhor, né? Definir um pouquinho mais Não precisa ser nela inteira Só em algumas partes E vamos continuar aqui Fazendo Vem aqui no meio Faz isso aqui Vem aqui no meio Faz isso aqui Sem deixar emendar Nas pontinhas, ó Faz esse arcozinho E daí Você vem aqui no meio Ó E faz isso Pode ser umas com essa pétala Pode ser outras Com aquela primeira Que eu fiz Por isso é que eu tô fazendo O vídeo Porque tem várias maneiras De fazer, ó Onde sobrou esse espaçozinho Já fiz uma pétalazinha De um lado Uma do outro Ó Vou fazer mais Eu aconselho vocês A pegar um lápis E tentar já desenhando Você desenha primeiro Só o que tá aqui Só o básico E aí vem com o lápis Tentando fazer essas pétalas, tá? Num papel Ou mesmo num paninho velho Sem tinta E sem pincel Aí depois vocês vão Quando vocês verem Que conseguiu Aí vocês vão Pro paninho E pro pincel Gente Eu sempre falo Não tem por que Ficar com medo De pintar uma flor De sujar um pano Né? Ó Bem basiquinha Mas muito bonita Eu gostei Espero que vocês estejam gostando Também Agora eu venho com Verde oliva, né? E sépia Pra fazer Deixa eu fazer primeiro Com sépia E depois eu faço O verde oliva Porque ele não vai pegar Aqui em cima desse rosa Agora Ó Pega aqui O sépia Ó Vem bem no meio Vira o pincel Pra cá Pra esse lado Volta lá Mais um pouquinho De tinta E faz isso aqui Ó Isso já fica bonito Mas a gente Também tem que fazer Uma pontinha Pra cá Isso vai desenhadinho Pra vocês Vocês já viram, né? É só Acompanhar Mas eu gosto De fazer depois Então aqui Tem uma Que tá bem de frente Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Já tá bom demais Aí vamos enfiar O cabinho Aqui atrás Ó Da pétala Da roda Deixa eu ver Se eu consigo Iluminar Aqui Botei um pouquinho Do rosinha Mesmo Olha Já ficou bonito, né? Vou fazer esse botão Agora Vou pegar um pouco Do rosa Mesmo Aqui Ó O rosa Clarinho Que eu fiz A misturinha E aqui dentro Eu vou colocar Um pouquinho De púrpura Desse lado Também Ó Escuro Do outro Ó E aqui Eu tenho Um botão Ninho Agora Eu venho Com o sépia Ó Fazia Eu vou Colocar Uma aqui No meio Uma aqui De lado E outra Aqui Do outro Lado Peguei um pincel Mais durinho Que aqui Ele já Tá muito Macio Né Ele tá Usando Aqui Ó Eu vou Melhorando Aqui Arrumando Essas Cépas Ela Ela tem Que ir Mais Na pontinha Lá Só que Aqui Tá aparecendo Três Né Mas Vamos Fazer Uma pontinha De mais Uma Ali E outra Eu vou Pegar Essa misturinha De verde Com rosa Só pra clarear Esse verde Ó Aí vem pro cabinho Ó Pincel durinho Já aproveita Aqui ó O cabinho Aí já tem Um botão Né Marafitioso Lá eu fiz Folha Vou fazer Também Aqui Pra vocês Lembrarem Tem o vídeo Um E o vídeo Dois Gente O primeiro É ensinando Pintar rosas Eu tô repetindo Aqui Pintando Mais rosas Pra vocês Tá Ó Verde Oliva Sépia No meio Vou botar um pouco De sepia Aqui desse lado Também Ó Vem aqui ó E vai trazendo Aqui pro meio Vocês viram que eu tô misturando O rosinha Pra não perder a tinta Ele não vai sair do verde Ele vai ficar um verde Ó Quase um pistache Né Ó Faz aqui o risquinho De encontro Com o outro E puxa pra cá Vai lá Pega mais tinta Pronto Pronto Deixa eu ver quantas rosas Tem aqui Três Temos três Essa daqui vai ser amarela E essa E essa aqui Cor de rosa Tá Essa e essa amarela E essa cor de rosa Então vamos lá Fiz cagadinha Ai gente Uau Meio destrambelhadinha Vou limpar meu pincelzão Que ele vai funcionar Que é uma maravilha Aqui no meio Já que eu não achei o outro Né Quer dizer Achei Mas o outro Tá muito petado De tinta Oh Espera aí Só um pouquinho Olha gente Agora é o seguinte Essa daqui E essa amarela Então já vou Encher com o amarelo Ouro Né Vai ter uma Que eu vou botar Um pouco de amarelo Cádimo Pra não ficar Igualzinha Aquela lá Eu gosto de diversificar Vamos lá Passar O reboquinho Não é o reboco É o Nossa Tá tão claro Que eu quase nem vejo Gente Mas aqui Esse Eu tô conseguindo ver Esse Aqui Aqui E aqui Agora dá Então que é Essas duas aqui Que eu vou fazer Amarela Aí eu vou passar logo É Umedecer Com a base Elas duas E aí E aí Eu gosto de fazer isso, né? Elas aqui na crua e elas são meio pequenas, então elas ficam mais macias, né? Mais suave, quer dizer. Amarelo ouro. Pra vocês verem aí direitinho o desenho, eu tô reforçando aqui com o lápis. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Amarelo ouro. Botei o amarelo ouro, agora eu vou com o amarelo cardimum daqui pra lá, ó. Nem limpei o pincel, vocês viram? É 10. Ajeitar o que tá aqui no pincel. Vou botar um pouco também do amarelo cardimum aqui em cima do amarelo ouro. Altera um pouco, viu? Ó, vai levando assim. E aí elas ficam mais iluminadas lá em cima, que o amarelo ouro, né? E aqui embaixo elas ficam mais queimadinhas um pouquinho, mais alaranjadas. Agora... Cerâmica. Vocês podem botar um pouquinho do laranja. Aqui eu não vou botar, porque eu já botei um pouco do amarelo cardimum. Ó, boto cerâmica aqui dentro e um pouco aqui, ó. E vamos envolver o cerâmica no amarelo. Só pra deixar mais escuro aqui o meio, quando eu vier com as, ó, com as pétalas. Sobrepor, né? Sobrepor, né? E aí 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 Vem aqui é mais escurinho mesmo. Vem nessa regiãozinho. Achei o outro pincel Com ele, como se eu estivesse esfumando o cerâmica no amarelo Aí, gente, é o seguinte Pega novamente o amarelo ouro E vem aqui, ó, suavizando onde estiver muito forte Onde vocês acharem que manchou um pouco mais do que ele via, ó Como ele suaviza o amarelo ouro, tá? Ó Pode sair um pouquinho aqui do desenho, pra dar uma esfumadinha Depois é só vir com o verde oliva mais rentinho aqui E tá tudo ok Agora vamos trabalhar as misturinhas pra fazer a luz E fazer a... delinear as pétalas das rosas amarelas, tá? Então, aqui, ó Pra deixar mais escurinho esse buraquinho, esse fundinho Vem aqui com um pouquinho de sépia, ó Tá? Limpa o pincel, volta aqui e faz isso aqui, ó Dá uma reboladinha aqui dentro Da roda Um dia Rebola o pincelzinho Adoro essas rosas, gente Maravilhosas Então, agora eu vou botar aqui Um pouquinho de branco Ó Um pouquinho de amarelo ouro E vamos fazer um amarelinho mais clarinho Mexe bem Ó Limpa o pincel pra não ir lá nas rosas com esse pincel carregado de tinta Não tá de bobagem, né? Ó Primeira pétala Ó, como define direitinho o amarelinho Aí vem pra segunda pétala Tanto do lado como do outro, sem puxar muito Tá? Ó Se você quiser vir aqui na pontinha de cada uma Botar um pouquinho de amarelo cardimo Pode, tá? Do jeito que eu fiz lá na outra rosa Aí vem aqui pro meio, ó E novamente Certo? Volta aqui Volta aqui E ó Volta aqui E puxa pra cá Volta no meio E vamos dar um volumezinho aqui Pode vir aqui dentro já Fazer as pétalas de dentro Vamos fazer aquela pétala lá Que eu ensinei agora há pouco, ó O arquinho aqui no meio Aí vem e faz isso aqui Você pode vir também e dar uma puxadinha assim, ó Eu nem fiz naquela cor de rosa lá Nem percebo Porque tem uma folha em cima, né? Ó Vou até trazer essa aqui aqui atrás Jogar ela aqui atrás, né? E essa aqui é só dar uma clarinha aqui atrás Criadinha nela aqui no meio E tá feito Agora vamos pra essa Então toda É Aqui tá mais fácil de fazer Então Aqui, ó Reforçando aqui Vamos pra essa aqui Vamos pra essa aqui agora Vem aqui na pétalazinha do meio Que é essa maior A gente já centraliza ela, né? Já sabe que ela é a principal ali de cima Você vem pra cá, ó Pra outra Com esse amarelo clarinho, ó Aí vem aqui Pode fazer logo isto Tanto faz Meio E aí E aí Obrigado. Essa daqui eu tô trazendo essas pétalas mais aqui pro meio. É pra poder fazer aquelas outras pétalas aqui. Então, aqui, ó, vou fazer uma pétala. Esse eu vou fazer diferente. Olha. Aqui, vou fazer uma pétala. Aqui, vou fazer outra. Aqui. Aqui. E olhem. E aí a gente vai melhorando, tá? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue. Toda circulada com pétalas Fizem toda a tinta aqui amarela Toda que pega mais tinta, hein, gente? Olhem Já, já eu mostro Aqui depois vai ter que iluminar, né? E fazer aquela mais clarinha aqui no meio Por enquanto, ela vai ficando assim E vamos pra essa aqui, cor de roupa Essa aqui vai estar totalmente ponta cabeça, né? Mas, vai dar pra fazer Deu pra ver, né? Vou amascar lá um pouquinho E daí vou passar Vocês viram que eu não limpei o pincel Tá meio sujinho de amarelo Mas não tem problema É bom que essa aqui fica um tom de rosa diferente Vou fazer essa aqui um pouquinho mais escura que aquela lá Aí, ó Encho com rosa escuro Usando mesmo o pincel Depois eu vou Pegar o menor Pra poder entrar aqui Nas entradinhas mais Mais difícil de entrar, né? Com esse pincel Aí eu venho com o pincel menor Eu vou colocar aqui Um pouquinho de vinho Pra vocês visualizarem direitinho Ela aí Cobriu muito, né? Agora Com o pôrpura Ó, ele entra aqui Pra sair aqui Pra sair aqui atrás Dessas outras pétalas Ó Dessa forma Pra poder definir ela direitinho E aí Amém. Amém. E aí, eu quero essa mais escura porque ela tá bem pra baixo, tá bom? E aí, vou pegar um pincel pequeno pra fazer um detalhezinho aqui com preto, ó. E aí, vou pegar um pincel pequeno pra fazer um detalhezinho aqui com preto. E aqui, eu segui com o rosa escuro, ó, vou terminar de completar aqui as pétalazinhas. E aí, vou pegar um pincel pequeno pra fazer um detalhezinho aqui com preto. E aí, vou pegar um pincel pequeno pequeno, ó. E aí, vou pegar uma próxima vez. E aí, vou pegar um pincel pequeno pequeno pequeno. Não sei o que que houve aqui a câmera Gente, a câmera que tava filmando Ela parou, não sei o que que houve Vou botar aqui a outra da janelinha Só pra vocês olharem Mais ou menos Eu pintar ela assim mesmo De longe, tá Porque Eu não vou perder um vídeo desse Que eu já pintei tudo isso Eu tô pintando No computador do Zé Ultimamente tá um desespero De computador, dá problema Da gente, que nem imagina Mas a gente vai, eu vou fazer aqui Só pra finalizar, tá E quando eu terminar de Fazer, aí eu abro aqui Nessa janelinha mesmo E mostro pra vocês Ó, tchan Eu botei um pouquinho da base Na tinta Pra enralecer um pouquinho Porque ela tava muito Muito grossa já Que eu fiz essa tinta Pra Tintar lá a primeira, né Mas assim Já vou mostrar Para você Quem quiser comprar esse arranjo Desenhado na passadeira É só me chamar No Whats No Whatsapp Aqui Sem ter que tá explicando É rápido, hein Depois eu arrumo Só pra Melhorar aqui Na hora de mostrar Pra você E aí Vou fazer Aquele espinguinho de dentro Assim Da rosa Vou mostrar Elas mais bonitinhas Aqui pra vocês Né Eu ia até iluminar Viu? Uma coisinha Atardar a outra Deu titica Mas Já valeu, né Gente Já ensinei a folha Já ensinei as Rosas Então Não vamos perder O brilho Zé E agora? Cadê meu diretor? Meu Deus Cadê você Meu diretor? Ele detectar O que tava Acontecendo Gente Tá a coisa mais linda Olha Olha isso Essa aqui Foi a que fizemos Agora Ó Pera aí Acho que se eu Mostrar Dessa Ah não Tá certo Ah deixa eu virar Essa parte aqui Tem duas rosas Amarelas E três Cor de rosa Que foi feita Agora Gente Isso aqui vai ficar A coisa mais linda Meus amores Ó A passadeira inteirinha Em cima da mesa Que luxo Né Daí vocês botam assim Jesus Eu te amo Jesus Este é o meu lar Meu doce lar Que é sempre Abençoado Por você Olha Que lindo Ai ai E é isso Meus amores Mais uma aula Pra vocês De rosas Porque Val quer ver A turma Pintando rosas Né Então vamos Que vamos Tô de ligar Aqui Beijos Depois eu mostro Ela prontinha Na próxima aula Eu acho Que a próxima Vai ser tulipas Tô de ligar Tô de ligar Tô de ligar Tô de ligar Obrigado.